Olá, pessoas! Tudo bem com vocês? Vejo o envencimento digital tá com tudo hoje em dia, né? Foi graças a isso que nós temos um novo Indiana Jones aí na praça. Hum, aquela cara! Como ele era feio! Indiana Jones é a Relíquia do Destino, o primeiro não dirigido pelo Spielberg, mas por James Mangold. Manga! Diretor conhecido por Logan, Ford vs Ferrari, Johnny Johnny, mas também por Kate Leopold e o inesquecível Wolverine Imortal. Manga! Mas tudo bem, tudo bem. Todo mundo tem altos e baixos. Dessa vez ele pode ter uma nota alta que ele vai homenagear um personagem muito querido, ao lado da nossa querida Fleabag. Qual o nome da Fleabag mesmo? Phoebe Weller, Phoebe Weller, Phoebe Weller, Phoebe Weller, Foda. Fleabag. Ela manda muito bem, mas eu achei muito estranho uma produção que ela não fica olhando o tempo inteiro pra tela. A gente pode consertar na edição. Aí, viu? É fácil de acertar. Agora a gente só precisa acertar o roteiro, o chroma key desse filme inteiro, o sentido desse filme existir e aquele bonecão 3D safado do início pra esse Indiana Jones não ser um completo... E aí, vou começar falando daquele bonecão gostoso do início do filme? Manga! Ah, não! Sou Melian de CGI de novo? Ah, tá bom. Você tá me dizendo que se um personagem humano fica mal feito, você não suporta. Ah, não. Nem tanto. Sério que um personagem humano, assim, pra você, tá tudo bem? Ah, não. Pera aí. O Indiana Jones mais jovem não ficou tão ruim assim quanto esse? Ah, com certeza não. Ele talvez tenha ficado com o olhar meio perdido, tipo Beowulf e o Express Polar? Talvez. Talvez ele tenha ficado com aquela pele de borracha que parece um boneco de latex no meio do set? Talvez. Com a cabeça dele mexendo meio esquisito de vez em quando? Talvez. Mas tem uma coisa que esse Indiana Jones rejuvenescido tem, que nenhum desses outros exemplos toscos tem, que é você conseguiu fazer o personagem com a cara do Indiana Jones jovem uma voz de velho. Lindo, né? Não ficou nem um pouco dissonante e esquisito. Um dia vamos fazer isso com as pessoas que estão jovens hoje em dia, tá? Pensa que no futuro vão rejuvenescer a Margot Robbie. E ela vai soar assim... Mas antes fosse esse daí ser o único efeito esquisito do filme, né? Na verdade, parece que esse filme inteiro foi feito num chroma key. Eu não tô nem falando daquela cena super fake deles em cima do trem, lutando e... Não, cenas normais. Cenas de, sei lá, ele na casa dele pedindo pro vizinho abaixar o volume. A cena parece um chroma key. Ele vai atravessar a rua uma hora, parece um chroma key gigante. Que porra é essa, gente? Tudo, tudo. Tem as cenas mais básicas do filme. Eles fizeram esse filme na pandemia, foi isso? Mandaram a tela verde pro correio pro redação. Falou, filma daí. Esticou a tela verde, filmou de casa com a webcam. Não, tá bom assim, né? Seu Harrison, é só pra cena que você for aparecer de rosto. A rética que vai botar o dublê digital, vai ficar igualzinho. Pra quê? Porque tipo assim, eu sei, Harrison Ford está com 80 fucking anos. Na flor da idade pra fazer um filme de ação. Mas o fato é que o filme inteiro parece feito. Até quando não tá aparecendo o rosto dele. Olha essa perseguição de carros, que bizarro. Helena! Não! Helena! Pra você comparar, olha essa cena do Indiana Jones original de 1981. Ah, mas Gaveto, o Harrison Ford estava mais novo. Vocês já não estão usando o boneco do Harrison Ford no filme inteiro? Botar dublê digital, essas coisas. Então bota o dublê pra fazer essa cena de ação. E bota aquela cabeçorra digital do Harrison Ford por cima, assim. É, 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 é um negócio aí. Ninguém vai ver. Pelo menos o filme fica com as cenas de ação um pouco mais realistas do que uma cena de Chapolin. Ah, Gaveto, você vai ficar só de seu melhete CGI mesmo? Não, não, nem pra esse... Calma, eu tô só esquentando. Tô só começando a falar desse filme. É que pode falar de outra coisa. Por exemplo, colocação de música. Ah, não. Peraí, a música é do John Williams, você vai falar mal da música do John Williams? Não, não, eu não disse que a gente vai falar mal da música especificamente. Sim, na colocação. A música é uma continuação da composição brilhante de John Williams. Uma lenda viva que caminha entre nós. O vídeo que eu estou preparando pra esse cara, tô até nervoso. Óbvio que eu não tenho o que falar da música. Mas da colocação dela no filme... Você pode ter uma trilha lendária na sua mão e não saber colocar ela tão bem num filme quanto o Spielberg fazia. O Spielberg sabe os momentos chaves, essenciais pra se colocar uma trilha, um tema principal, esse tipo de coisa. Inclusive, o tema principal do Indiana Jones mal toca nesse filme. Ele escolheu um momento pra tocar o tema numa maravilhosa cena esquisita em que o Indiana Jones, bonecão, sobe em cima do trem. Uau! Ele subiu em cima do... Ele estava em... Não, ele estava andando. Ele estava... Ele subiu em cima do trem. Nesta brincadeira irresponsável, ganha pontos quem mostra mais valentia ou mais insensatez. Que, convenhamos, é um dos maiores clichês que existe em filme de ação, mas tudo bem. E aí, nesse momento, meio qualquer coisa, na hora que a gente tá vendo um bonecão, toca o tema do Indiana Jones. Eu falo, meu Deus! Pra quê? E eu sei por que isso. Porque ele estava tentando imitar o Spielberg, que também fez isso. Mas quando o Indiana Jones subiu um fucking submarino... O timing que o Spielberg usou foi totalmente diferente. Era um momento que o Indiana Jones já não tinha o que fazer. Parecia que a aventura dele tinha acabado. Ninguém tinha visto mais o Indiana Jones. Ele tinha sumido, de repente ele aparece, ele foi a nada e ele subiu num submarino a pé. E aí toca o tema do Indiana Jones. Cara, esse sinal é arrepiante. Essa cena é épica demais. E é uma aula de timing. A tripulação aplaude. Você que está assistindo o filme, aplaude. Olha a diferença. Olha a diferença. Eu quero escolher uma cena de passagem que o bonecão está em cima do trem. Sim, uma cena fundamental. Entendeu? A colocação é diferente. Às vezes a pessoa me pergunta assim, Gaveta, eu quero saber quais músicas você bota no seu vídeo. Vou botar aqui o meu vídeo e ficar... Cara, não é só colocação de música que faz uma coisa... Que é legal, não. É saber onde você vai usar essa música, gente. Assim, se você quiser saber quais músicas eu uso no meu vídeo, Epidemic Sound. Já não de hoje. Eu sou cliente Epidemic Sound já há pelo menos cinco anos. O Gaveta de cinco anos atrás. Aqui, ó. Daqui é o Gaveta de cinco anos atrás. Tá igual, né? Antes de fazer esse jabá aqui pros caras, eu usava constantemente. Usei em vídeos do Jovem Nerd. Usei em vídeos aqui do canal. A galera que faz edição de vídeo, vocês sabem, é difícil achar música boa. Ou então, é difícil você achar a música certa pro momento que você precisa. Sabe? Ah, eu preciso de uma música alegre, mas eu preciso de uma música alegre, mas pegada mais ansiosa. Ou com uma pegada mais inocente. Mas pro Epidemic Sound, você tem como escolher músicas por climas, sabe? Moods. Mais feliz, mais emocionante, mais épico. Além dos gêneros musicais também. Eu uso isso demais. As músicas são muito boas. As composições são muito boas. Eles vão atualizando, eles vão colocando cada vez mais músicas ali. Pela primeira vez eu tinha um banco de músicas que eu possa usar, que eu não pareça aquelas musiquinhas midi. E resolveu o meu problema de direitos autorais. É até bom explicar isso aí, que da última vez eu expliquei, teve gente que ficou na dúvida. Quando você se inscreve no Epidemic Sound, você tem que cadastrar as suas redes sociais ali. Canal do YouTube, Instagram, você cadastra ali. Vou pegar o YouTube como exemplo. Quando você sobe um vídeo pro YouTube, o robô passa ali pra checar se você tem direito de usar aquelas músicas. Se você deixar cadastrado o seu canal no Epidemic Sound, opa, detectamos a música do Epidemic Sound aqui. O usuário gaveta, ele tem direito a uso? E aí eles vão lá, e aí gaveta tem direito a usar essa música. Pum, a música é liberada. E isso vale, inclusive, pra esse mês de teste. Mesmo depois que você sai do Epidemic Sound, a música continua lá, ele não fica checando sempre. É bom assim? Pô, é o seguinte, vai lá testar, clica no link que tem no post, vou deixar QR Code na tela. Epidemic Sound, inclusive, tem app para celular. Eu sonorizo até stories, gente. Eu sou esse maníaco. Então assim, ter um app de Epidemic me ajuda demais. E assim, eu vou dizer, você precisa usar a ferramenta deles de busca de música, porque são mais de 40 mil músicas, mais de 90 mil efeitos sonoros, e eles vão atualizando. Tem efeito sonoro também, você precisa de efeito sonoro, precisa de efeito de explosão, tapa de celular, tem tudo lá. Eu quero reforçar o dicão que eu estou dando aqui. Há anos, anos, desde que eu era desse jeito, as pessoas me pedem, de onde você pega as músicas que botam nos seus vídeos, gaveta? Lógico que foi do... Eu pego o Epidemic Sound e muitos produtores de conteúdo famosos também pegam, tá? É uma marca endossada por muitos grandes criadores de conteúdo que vocês conhecem. Se isso já não é uma garantia de qualidade para vocês, eu já não sei mais o que é. E eu posso falar tranquilo, antes que você fale assim, ah, não, a gaveta está fazendo jabá. Olha aí a data, desde 2018, desde 2018 eu uso. Mas é o melhor mesmo. Eles vieram para anunciar comigo, eu falei, que bom. Vê qual o plano que se adapta a você. Tem plano pessoal, tem plano comercial, eles atendem até estruturas maiores. Eles são preparados e você vai ter à sua disposição trilhas perfeitas como o Epidemic Sound. Vou fazer assim, deixa eu fazer um resumo desse filme inteiro para você? Vai logo! Começa o filme no meio da segunda guerra, de repente no meio do nada entra o título, numa cena meio whatever. Eu preferia que ele tivesse colocado o título no final da primeira aventura, que isso é mais época. Mas não, ele não sabe muito de timing. E é revelado logo de cara que o prisioneiro é um deepfake do Indiana Jones com voz de velho. Quero café! Eles estão procurando a lança de Jesus. Depois do cara sagrado, depois da arca, o negócio é procurar peça religiosa com poder. Eles acham que Jesus é um cavaleiro dos Zodíacos. Porque assim, o filme anterior, pelo menos, falou de aliens. O George Lucas se preocupava em mudar o tema do filme. Mas a intenção de James Van Gogh nesse filme em nenhum momento foi inovar e sim repetir só fórmulas que já fizeram só aqui de uma forma pior. E aí você vai tendo aquele show de moleco que distrai tanto, que tira completamente da aventura. Ele tem aqueles olhos de O Expresso Polar. Eu preferia tipo um River Fênix, que pelo menos você vê que é um outro ator e aí você esquece que é um outro ator e você só entra na história. Menina! Cala a boca! Mas caso não, eu tô em Tron Legacy. Eu sou seu pai! O Hannibal também teve rejuvenescimento. Qual o nome do Hannibal? É o Mads... Mads... O Hannibal. Também rejuvenesceram ele um pouco, mas pelo menos ele não tá tão enrugado e colocaram o óculos na cara dele pra gente não ficar vendo tanto aqueles olhos bonetos. E aí fora ele, aparece aquele outro cara que adora fazer oficial nazista. Impressionante como esse artista ele adora fazer oficial nazista, né? Eu não sei, mas eu não sei lembrar. Que? Porque assim, o Toby Jones, que faz o ajudante do Indiana Jones nesse filme, ele também foi um nazista num outro filme, no Capitão América. A talha desse cara é ser cientista louco, né? Mas pelo menos nesse daí, ele mudou de lado. Agora ele ficou americano. E aí você vai vendo um show de chroma key perseguição em cenas sem sentido. Tipo o Indiana Jones roubando carro de oficiais militares e os caras só... Oh! Ele está tomando, levando carro. O senhor deixa eu ir. Vou passar, por favor. Ninguém pra botar a mão no cara? Ninguém pra segurar o cara? Pra quê? Aí tem uma cena de fake, de fake de cabeça pra baixo. Que é aquele lance, quando você tem um efeito que ele pode ficar esquisito, você mostra rápido. Aprendemos com quem? Com quem? Com quem? Comigo, pô! E lá vamos nós para mais uma citação do gaveta de tubarão. Mas nesse filme, não. A gente mostra, ele mostra na cara. Pode olhar que eu dei. Você mostra o tempo suficiente pra ver toda a expressão facial real do Harrison Ford desaparecer atrás de um boneco de cera. É só um boneco com movimento! O boneco está em dor. Sabe aquela piada assim? Eu sou biólogo, eu posso afirmar, esse animal está em dor, apesar de não aparentar. Eu sinto dor. Pra finalmente chegar o momento que a música tema toca do Indiana Jones. Numa cena anticlimática. Que é um bonecão em cima do trem. Tudo bem você escolher essa cena que é um clichê do cinema. Tudo bem. Eu já estava esperando a qualquer momento acontecer a piada do Top Secret, sabe? Poderia ter acontecido, mas aquele assistente do Indiana Jones ele é um inútil, porque a única coisa que ele fez foi atrapalhar. Ele avisou que estava vindo o túnel. E meu amigo, não faça isso, o Indiana Jones já ganhou porrada exatamente da mesma forma. Tá entendendo? Se você tivesse colocado esse cara na arca perdida, ele teria matado o Indiana Jones. Eu defendo isso porque eu sei que o cara não iria morrer, porque parece que as pessoas são imortais nesse filme. Porque tem uma cena que o Hannibal está ali para fora do trem e o cara toma essa porrada. Essa porrada. Olha a porrada que o cara tomou. Tu fala Nossa, o cara morreu. Então tá de fome. Não. Depois aparece no filme e não vem nada. Mas não deixou nem marca. Meu amigo, para uma porrada dessa era para esse cara estar que nem o T-1000 no final do filme, sabe? Ai, Indiana Jones. O filme avança no tempo, acontece alguma coisa para acontecer uma nova aventura. Não lembro do Indiana Jones ser tão pirado assim. Porque eu lembro que o Indiana Jones era um pouco mais crível. sabe? Doideira por doideira que tinha era, sei lá, o cara subindo num submarino, esse tipo de coisa assim. Mas aí já estão botando o cara num cavalo para desfilar numa passeada de chuva de papel picado infinito. Já começa a ficar uma cena toda muito galhofa. Já não faz sentido nem o que a produtora está dizendo, tá? Beral Fantástico, mas assim, olha, ele chegou na ponta e ele caiu, né? Mas nesse ponto eu não posso nem culpar o James Bond. Porque o Spielberg, mesmo no último filme, já botou essa cena maravilhosa. Botar do fogo esse meio que já estava ligado. Mas o mais legal dessa perseguição no meio da cidade é que os bandidos atiram, pegam, matam, vai, passa o carro, passa a poção de coisa por cima, corre atrás do Indiana Jones, ele está do cavalo. O cara entra no metrô. Não, não, a gente não... Não pode abrir a porta do metrô. Valeu, Otaro, a perna. A gente quebrou a cidade inteira. Não, não. Ih, rapaz, fechou a porta. Está aparecendo o Will Ferrell na barba, sabe qual é? Na frente da catraca? Não! Para eu ficar feliz, você podia deixar um like nesse vídeo. Eu sei, para quê? Mas você podia deixar um like nesse vídeo. É muito fácil. Você podia se inscrever no canal ainda, né? E ficar atualizado sempre que a gente lançar vídeo novo, que a gente está lançando muito vídeo. Digo mais, se você quiser apoiar a gente, você pode comprar até a arte do canal e usar com você. Não só essa daqui, tem várias artes lá na loja. Tem link aqui embaixo na descrição. Mas enfim. Mas beleza, segue a história. Teve um assassinato e o Indiana Jones foi incriminado por ela. O Indiana Jones é um possível assassino procurado pela justiça. A imagem dele está aparecendo na televisão. Meu Deus do céu! O acusado de ser o mandante do assassinato, ele mesmo, Indiana Jones. Como ele vai fugir daí? Do avião. Quer um avião particular? Ele vai para o aeroporto. Agarrar em ele! Agarrar em ele! Agarrar em ele! Pra quê? O cara procurado por tumultuar uma passeata com uma foto na televisão, vai para o aeroporto e pega o avião. Esse roteirista estava comendo cocô. Como você percebeu? Pra quê? O roteirista desse filme realmente devia, sei lá, estar jogando Candy Crush enquanto estava escrevendo, porque não é possível. A quantidade de coincidências maravilhosas que acontece nesse filme. Tipo, ele viajar e chegar lá no Marrocos, longe, no momento exato que o Indiana Jones passa, é o momento exato que a mulher começa a falar a informação que é crucial para ele. Não desligue o dito. Vou enfiar meu braço inteiro no teu... Eu tô falando, o Indiana Jones é um cagão. O moleque depois ele vai ser sequestrado e o Indiana Jones chega na hora exata que o moleque está sendo colocado dentro da van. Estamos sequestrando ele, você não poderá nos pegar. Deve ser esse tipo de cena que esse roteirista gosta de fazer, porque ele adora uma cena pastelão. Os caras rendidos para uma gangue, uma arma apontada para eles e eles conseguem fugir correndo para trás. Eu tô andando para trás. A gangue está apontando a arma e eles fogem correndo para trás. Putra quê? E o que me deixa mais revoltado é que na hora que esse cara tinha realmente espaço para fazer uma piada, pastelão, mas acho que tinha a ver, eles não fazem. Eles roubam um carro de recém-casados. Podia ter feito uma piada ali, daí são recém-casados, alguma coisa no sentido, mas não. Eu prefiro fazer a minha galhofa em momentos que não precisam. Pra quê? O maior exemplo de pra quê é nessa perseguição que acontece. Eles estão com aquele carrinho pequenininho, tuk-tuk, e aí vem um capanga e ele pula no teto do carro. Um carro aberto com um teto de tecido e o cara tenta rasgar o teto. Um carro aberto do lado. Cara, pode pegar ele? Não, 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 não. Eu quero por aqui. Eu vou lentamente rasgar o teto do carro e não pelo... Caraca! Primeira pergunta. Para quê? Confesso até que essa cena de fuga me lembrou um pouco Uncharted 4, que tem uma cena de fuga espetacular no meio do jogo. Aliás, jogo pesadamente inspirado em Indiana Jones. Mas até no jogo com as suas loucuras, é uma cena menos galhofa do que nesse filme. Eu diria até um pouco mais realista porque tá tudo com visual de boneco logo. Porque assim, tem alguns exageros que a gente releva. Os caras estão dirigindo um tuk-tuk que corre que nem uma Ferrari com vida cidade. Tá, tudo bem. Eu vou fingir que esse carro corre tanto assim. Mas tem coisa que a gente tá vendo. Que mais na frente do filme eles vão encontrar o personagem do Antônio Bandeiras. Vai achar um objeto no fundo do mar. E o que o Antônio Bandeiras fala? Nós vamos mergulhar fundo. Muito fundo. E eles dão ênfase pra fazer pra isso. Muito fundo. E eles dão assim numa piscina. Você vê o teto ali muito fundo do cara. Dá pra ver de cima. Tu vê o barquinho. Tá o barquinho no laguinho. Porra, minha amiga já foi mais fundo quando eu fui na praia do Guriri no Carnaval. Mas vai ver que é porque é um filme antigo então eles desceram lá com aqueles cabos tudo preso aí na superfície e tal. Mas aí chegam os vilões. O que os vilões fazem? Eles cortam o cabo do Antônio Bandeiras. Pra quê? Eles estão na água. E ainda por cima eles têm um artifício que liga tipo um bote que eles flutuam. Mas o personagem do Antônio Bandeiras é muito dramático. Então quando cortou ele fica Vou cair! Vou cair! Meu amigo, não era mais fácil do sol ligar o negócio e o Flávio subir logo pra superfície? Vai acontecer daqui a pouquinho? Só que eu não caí pra baixo, parceiro. Eu caí pra cima. Mas tudo bem. Todo o rolo que aconteceu nessa cena foi pra eles acharem o caminho pra levar eles até uma caverna que tem eco só no momento que eles chegam lá. Eu sou idiota! Você é idiota! É muito legal. Eles chegam na caverna e tem um mega eco. E aí passa um tempo alguém desligou o botão do delay e subir um pouquinho e não tem mais eco. É um eco que acontece num momento muito específico é sempre muito conveniente as coisas nesse roteiro. Isso acontece ali naquele iniciozinho ali só naquela hora do dia. Você é idiota! E aí eles vão procurar o túmulo do Arquimedes o que me bota pra pensar no seguinte Pra quê?! Como é que esses caras que são perseguidos do Indiana Jones eles gostam de fazer grandes esquemas pra ser encontrados? Você parou pra pensar nisso? Ó, você tem que arrastar um livro ali encher isso aqui de água fazer um esquema rodar pro lado Aí tu esquenta um pouquinho Vai aqui em cima pra abrir um caminho pra chegar Você imagina o cara construindo isso Eu vou morrer Eu tô indo morrer Ah, eu vou morrer Não, eu vou fazer Vai fazer o seu túmulo aqui escondido? Não, não Eu vou fazer um esquema pra me acharem no futuro Vou fazer uma roldana um esquema de água depois eu vou fazer um corredor Vamos fazer a construção Chama aí a galera da obra aí Chama o Joãozinho Chama o Alto Ninho Vou fazer aqui um todo um esquema Mas pra que isso o seu Arquimedes? É só pra me achar lá no futuro No futuro a galera vai me achar É só pra isso Eu gosto de jogos Isso tá presente em todos os filmes do Indiana Jones Não só no Indiana Jones e em outras produções o Nick Fury não fez uma lápide na Finlândia com um negócio que era identificado por biometria? É o famoso Pra quê? Mas aí avança o filme e a criança que tá sendo mantida refém ela consegue escapar de uma forma brilhante Ela tá presa por aquele cara que é forte gigantesco ultra forte O filme inteiro mostrando que o cara é um titã Muito grande Muito forte Ele é muito forte Aí eles caem na água e a criança peixa ela tem um pensamento rápido de prender a algema do cara numa grade velha de 200 mil anos de idade E o fortão não tem força pra quebrar a grade Meu amigo se tu deixar uma grade 100 anos embaixo da água e um cara daquele tamanho que quebrava tanque de guerra Mas não ele morreu que era conveniente pro roteiro Uma criança matar uma pessoa de forma sádica se foi sádico Mas tudo bem A gente vai chegar na cena final que eles roubam um avião pra ir atrás do outro avião do vilão, né? E no meio da cena da decolagem o diretor falou assim Quer saber? A partir de agora essa cena vai chover E começou a chover do nada É de um take pro outro Não parecia que ia chover Não, não, não É do nada Fala chuva Porque é conveniente Pra ficar jogando água na cara da Fleabag De repente era o avião que tava jogando água A gente não sabe Aí depois vem a cena maravilhosa do molequinho que nunca pilotou na vida E ele rouba um avião E ele vai pilotar o avião no melhor esquema Anakin Skywalker Ah não, gaveta Mas o filme já preparou esse reno antes Porque quando o Indiana Jones chega Ele tá lá na casa fingindo que tá pilotando um avião nos baldes E isso daí gabaritou ele pra pilotar o avião Você tá servindo? Você tá servindo? Ah, tudo bem Eu vou dizer que isso daí nem é o pior Porque isso daí ainda faz parte das maluquices de Indiana Jones O Short Round já fazia maluquice no segundo filme O pior é ter um cara atrás dormindo e não acordou quando o moleque entrou ligou o avião decolou com o avião Você que já andou de avião você não sabe O momento da decolagem da aterrissagem são os momentos que provavelmente o avião vai mais sacudir O cara não acordou O cara vai acordar quando? Quando convenha o roteiro Vocês estão lá em cima você o quê? Cara, vou acordar não Acorda ainda não Peraí, peraí que o roteirista falou que ainda não Ainda não Peraí Acorda Onde é que eu tô? Pelo menos você inventasse que o cara tava bêbado O cara tá bêbado e ele não sentiu que o avião despetou porque o cara tá bêbado Não! É só uma conveniência do cara Pra quê? Mas aí os caras conseguem Abre o portal e eles entram no portal com o avião e eles voltam no tempo com o Indiana Jones no avião e eu pergunto Pra quê? Por que eles não mataram o Indiana Jones Você tá com um inimigo Você tava ali Não, deixa o Indiana Jones aqui porque de repente ele ajuda a gente a achar o portal Já acharam o portal Já tá funcionando Já usaram Meu amigo A partir do momento que o cara passou do portal só tinha uma coisa a acontecer com o Indiana Jones Mas seguindo o padrão desse roteiro o avião chega e tá vendo uma guerra medieval e eles começam a tomar pancadas de catapultas e coisas porque eles estão dentro do avião voando numa altura abaixo o suficiente pra virar alvo de catapultas e lanças Pra quê? Você está num fucking avião Ah, estamos sendo atingidos por lanças Ah, catapultas Voa aí pra cima Não, não Vamos ficar aqui embaixo que o roteirista pediu Parece aquele meme da pessoa que tá se afogando no raso pensando que tá assim quando vê ela tá no raso sabe assim Não, não Pra gente convém deixar o avião bem baixinho Mesmo quando ele vai pro lado de paraquedas Aí o avião sobe 10km pra cima Quando ele pula de paraquedas Tá muito alto o avião O avião fez assim Conveniências desse roteiro maravilhoso E aí acaba a história o Indiana Jones quer ficar no passado não fica no passado vai pro presente novo E vem uma cena emocionante pra pegar a gente que gosta da nostalgia e mostra a cena dele emocionante com a Marion dizendo Olha só Tá vendo as coisas vão se resolver Vai ficar tudo bem Mesmo ele tendo voltado pra realidade que ele é procurado por assassinato e a foto dele está na TV de todos os noticiários E os assassinos que fizeram o crime estão presos no tempo há 3 mil anos E aí acaba o filme finalmente toca o tema do Indiana Jones mas provavelmente ele foi preso logo depois disso Então se você prestar atenção vai tocar o tema do Indiana Jones e o barulho da cadeia fechando com ele lá dentro Polícia Fica quieto Nossa eu adorei esse filme ele é muito bom Tanto que eu até gostei de Invasão Secreta Tu vai ver a série Não, não vou ver antes de ver o review do Caos Primeiro Você vai me agradecer Teve muita gente que viu Avatar 2 e me agradeceu depois de ter visto o review do Caos Tô falando E eu agradeço você por ter visto até aqui Por isso eu deixo um beijo bem forte e rejuvenescido na sua bundinha Tchau